Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo Hashizumi que está falando e nesta aula nós vamos aprender um pouquinho sobre como montar os números no Soroban. Estas aqui são as partes do Soroban. Aqui as contas superiores, cada uma dessas unidades aqui representa 5 quando estiver abaixado, tá? Aqui em cima elas significam 0, tá? Quando elas estão baixadas aí elas significam 5. O que mais tem aqui? Estes pontos aqui indicados aqui no Soroban, todo Soroban tem isso aqui, tá? Esses pontos representam a primeira casa, pode ser da unidade, pode ser da milhar, pode ser do milhão e assim por diante, tá? Aí vai depender aí do seu uso, de como que você define isso. Você pode definir, por exemplo, esta casa aqui como sendo a casa da unidade ou a casa... ou a casa do... da... aqui, por exemplo, a gente pode considerar como sendo a casa da milhar, aqui a gente pode considerar como a casa do milhão, aqui a casa do bilhão e assim por diante, tá? Aí tem as contas aqui da parte de baixo, tá? As contas inferiores, cada uma representa uma unidade. Então, veja, que você tem 4 contas na parte de baixo. Quando essas contas, elas estão todas pra baixo, significa que o Soroban está zerado. Então, aqui a gente tá vendo um Soroban zerado, né? Nós temos a moldura, né? Que segura aí as hastes do... do Soroban, né? Nós temos essa parte aqui que você já viu, que é a parte onde nós indicamos, onde começa a unidade, milhar, milhão, etc, né? E assim por diante. Aí, vamos ver aqui... Primeira coisa, a posição correta da mão, né? Nós utilizamos apenas o polegar e o indicador para movimentar as contas. Então, por exemplo, um exercício que você pode fazer é segurar uma caneta e deixar só o polegar e o indicador soltos. E aí, você treinar no Soroban segurando a caneta, tá? Isso é um treino que a gente faz para se acostumar a usar somente os dois dedos. O polegar é utilizado apenas para somar as unidades de 1 a 4, ou seja, apenas as contas da parte de baixo. O indicador faz todo o restante do trabalho. Então, assim, por exemplo, você quer montar o número 9, por exemplo. Você tem que baixar o 5 da parte de cima, lembra? E aí, você tem que subir as quatro contas aqui e aí você vai ter representado o 9. A gente já vai ver isso na prática, tá? Aí, nesse caso, para montar o 9, o Soroban está zerado. Aí, você quer montar o 9, você precisa usar o dedão e o indicador ao mesmo tempo, tá? Todas as outras operações, você vai usar ou o dedão ou somente o indicador, tá? Por exemplo, para zerar o Soroban, você usa o indicador, geralmente, tá bom? Mas, uma das operações que, na verdade, a única operação que usa os dois dedos ao mesmo tempo, o indicador e o dedão ao mesmo tempo, é quando você quer montar o 9, que aí você precisa subir as quatro contas de baixo e descer a conta de cima e aí você forma o 9, né? Quando você vai formar o 8, o 7 e o 6, aí você usa o indicador e o polegar ao mesmo tempo. Todos os outros, todas as outras operações que você for fazer no Soroban, você só vai usar ou o dedão ou o indicador, tá bom? E aí, vamos ver um pouquinho de como funciona a contagem. Aqui, por exemplo, nós temos o 1 montado, tá vendo? Então, nós tínhamos aqui quatro bolinhas para baixo, quatro contas para baixo. Quando eu subo o 1, significa que eu somei 1, tá? Aí, nesse mesmo Soroban, aqui, eu subtraí 1, porque eu baixei a conta novamente, tá bom? O que mais? O 5 é a mesma coisa. Quando você baixa a conta de cima, significa que você está somando 5. Quando você sobe essa conta, você está subtraindo 5. E aí, aqui, nós temos o 8 montado aqui, tá vendo? Quando a gente monta esse 8, a gente usa o polegar e o indicador. Aqui, no curso, eu não vou fazer isso sempre, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo num tablet. Eu estou fazendo, eu estou usando um Soroban virtual num tablet. Então, não dá para eu pegar e, muitas vezes, fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Baixar os 5 e subir os 3 ao mesmo tempo, tá bom? Mas, você aí, com o seu Soroban, você precisa fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Baixar os 5 e somar os 3 para você ter o 8, tá? Aqui, nós temos o 35 montado. Reparem na bolinha aqui, ó. A bolinha está indicando a casa das unidades, tá bom? Aqui, nós temos o 74 montado. Então, nós temos 5 aqui, mais 2, vai ter 7, né? Então, aqui é o 70. E aqui, na casa das unidades, nós temos 4. Então, isso aqui dá 74, tá bom? Agora, vamos fazer algumas montagens de números, de alguns números, né? Para você começar a entender como que se monta número aqui no Soroban. Esses exercícios aqui, você precisa fazer bastante vezes antes de passar para o próximo passo, que seria, por exemplo, a soma direta ou a subtração direta, tá bom? Então, você precisa treinar isso aqui e, de preferência, em voz alta, porque você precisa se acostumar a montar os números e números grandes, tá? Os exemplos que eu vou usar aqui são números grandes, tá bom? Você vai aprender a montar números grandes. Depois, você vai precisar, depois você vai aprender a fazer as fórmulas de soma, subtração e tal, mas aí vão ser números menores, tá? Mas nesse início aqui, você precisa treinar, praticar a montagem de números grandes, tá bom? Então, vamos começar com 89.539.407. Então, como que vai ficar isso no nosso Soroban, tá? Eu vou considerar esta casa aqui como sendo a nossa unidade. A gente não vai usar decimais, então eu posso considerar isso aqui como unidade, tá bom? É, 89 milhões, né? Então, aqui está a nossa unidade, aqui está a nossa milhar e aqui está o nosso milhão, tá? 89 milhões vai ficar assim, ó. 89. Como eu falei, como eu estou usando um Soroban virtual, eu não tenho como fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Eu não tenho como fazer do jeito certo aqui no Soroban virtual, tá? Mas você aí em casa, no seu Soroban, você quando for montar o 8, o 9, o 7 e o 6, você vai usar o polegar e o indicador ao mesmo tempo, tá bom? Então, 89.539.407, tá? É assim que vai ficar esse número. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar diversos números para você ir se acostumando com esses números grandes, tá? Porque a gente vai precisar disso lá na frente. Mas aqui, a intenção é que você consiga ler os números rapidamente e consiga montar os números rapidamente quando precisar, tá bom? Então, é para isso que serve esse treino. E aí, vamos para o próximo número que a gente vai montar aqui. Agora, a gente tem 90.493.862. Esse é o nosso número. Então, 90.493.862. Vamos para o próximo. Agora, eu tenho 3.695.349. É assim que vai ficar esse número. Então, 3.695.349. Vamos para o nosso próximo número, que é 78.103.893. É assim que vai ficar esse número, então. Vamos para o próximo número. Nós temos aqui 35 milhões e 2. Agora, imagina esse número, você colocar esse número na calculadora, né? Então, você vai ter que apertar 3, 5, os 3 zeros, né? Mais 2 zeros, mais o 2. Então, você vai apertar 8 teclas da calculadora. Olha como que no Soroban é muito mais simples. Você movimenta somente o 3 da casa aqui dos milhões, né? O 5 e o 2, tá? Então, isso é uma das vantagens do Soroban. Você não precisa, quando você tem um número muito grande, se tiver um monte de zero no meio, você não vai precisar digitar todos os números, né? Você pode deixar o Soroban como ele está, ele já está zerado ali naquelas casas, nas casas que estão no meio entre um número e outro, tá bom? Isso é uma das vantagens aí do Soroban, que aumenta a sua velocidade na hora de você fazer qualquer cálculo, tá bom? Mas vamos montar mais um número. Olha só, 10 milhões. É só fazer isso aqui. Na calculadora, novamente, você ia ter que apertar 8 vezes, 7 vezes o número 0 e 1 vezes o número 1, certo? Aqui no Soroban, não. A gente só sobe um número e acabou, já está montado o número, ok? Vamos para o próximo número. Agora, a gente tem 4.587.930. Então, é assim que vai ficar esse número, 4.587.930, tá? Então, agora eu tenho 35.201.911. Então, é assim que vai ficar esse número, 35.201.911. Próximo número. Agora, eu tenho 6.251.028. É assim que vai ficar, então, 6.251.028. Agora, nós temos 633.999. Então, nós temos 633.999. Agora, 98.789.308. Próximo número. Agora, eu tenho 893.871. 893.871. E aí, nessa aula, é isso, né? Você precisa treinar bastante a montagem dos números, tá? Antes de você começar a trabalhar com as fórmulas, fazer as somas diretas, as subtrações diretas, você precisa se acostumar a montar esses números grandes, tá bom? Em outro vídeo, eu coloco mais números grandes aí para montar. Aí, a gente monta esses números juntos. Mas você precisa treinar aí pelo menos 10, 15 minutos por dia, tá? Até você se habituar, até você bater o olho no Soroban e você já conseguir ler rapidamente o número que está no Soroban, tá bom? E aí, nessa aula, ficamos por aqui. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Até lá e um forte abraço!